Música Olá, beleza morcegos, morcegos da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos aqui ao nosso Pokémon FireRed E galera, no episódio de hoje vai ser um episódio especial Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa de surpreendente? Não, eu não vou fazer nada surpreendente assim Mas eu vou fazer uma coisa que vocês me pediram Para me preparar para a grande liga, né? A liga para a gente ir lá para o Victory Road, certo? Que é o seguinte, galera, vou passar alguns comentários aqui Que eu achei muito bacana do último vídeo Que realmente pessoas que acompanham Estão acompanhando a nossa série desde o início Então meu muito obrigado a cada um de vocês Principalmente vocês que vão aparecer aqui agora Que deram um comentário muito útil, certo? Para a gente agora Então vamos nessa, galera Primeiro eu quero agradecer aqui, né? Falar do Storm Blaze aqui Monta é o melhor você... É melhor você treinar um pouco mais seus Pokémons Porque eu tive dificuldade com Moutres Articune, Zapte e todos os Pokémons Level 53, 54 Tem que dar uma farmada, né? Level 60 Os meus hoje estão na margem, né? De 76 E precisam ter uma margem de 85 Para as revanches da liga, né? E o cara me deu um spoiler ali Mas procure tentar capturar o Articune também Tudo bem, beleza Até então, ok Mas, assim, outra aqui, ó Monta, indo a direita da cidade da zona de Safari Tem vários treinadores para treinar Ganhar experiência e dinheiro Se fazer isso em off, não tem problema Eu acho que seria mais legal você ir na caverna do Articune Antes da liga E não usar Pokémons lendários na liga Tamo junto, safadão Valeu, cara! Eu não quero usar Pokémons lendários na liga mesmo, não Bom, agora, né? Outro comentário do meu grande amigo Leandro Aqui, cara, Ribeiro da Silva Tá acompanhando desde o início E olha só, o comentário dele foi ótimo Pra mim foi o melhor Ótimo vídeo Embora ainda dá pra consertar o Nindoking Mas não sei se ainda vale a pena Pois teria que ficar passando em cidades e cidades Para poder deletar e depois reaprender o ataque Indo em dois NPCs Um apaga ataques, né? Inclusive HMs E o outro relembra ataques que esqueceu de apreender O move deleter, né? Do Fuxi, né? Lá no HM E depois que apaga o HM Eu posso ir lá no carinha do cogumelo Das ilhas, se não me engano, a ilha 2 Tá? Pra relembrar o ataque que aprendeu Tipo o Megahorn, certo? Então valeu, Leandrão E o outro, tem outro aqui, cara Outros comentários muito legais Por exemplo, sei lá FCO José Chimenos aqui, ó Uma coisa é certa sobre seus Pokémons O Nidoking não te ajudará Ou não tá te ajudando em nada E o para Pokémon fraco não ajuda Bom, quanto a isso, né? O nosso Nidoking, ele vai melhorar hoje No episódio de hoje Mas vamos lá O Golbat é um Pokémon ágil E com uma natureza excelente Perfeito para a liga Charizard é um Pokémon bom E ele é um dos melhores pra ficar na equipe Já o Primeape Ele não é um Pokémon ágil E muito menos forte E ele não vai aguentar E vai ser massacrado na liga Ele só tá dizendo a verdade O Raichu é forte o suficiente E tem chance de detonar na liga O Laprus é um excelente Pokémon e bastante forte Sobre o Nidoking O melhor era trocá-lo pelo Não dá pra ver o que continua Sobre aí Ah, agora continua pra mim aqui O Laprus é um excelente Pokémon base forte O Nidoking é Era melhor trocá-lo pelo Dragonite Pois você não gastou Aquele dinheirão à toa Pra não usá-lo E o Primeape troca por algum Pokémon de grama Espero ter ajudado Bom Realmente, o Dragonite Eu gastei uma grana inteira No Dragonite Mas no final de tudo Eu acabei broxando com o Dragonite Não me deu vontade nenhuma De utilizá-lo Embora ele seja o tipo dragão E vai nos ajudar muito Mas eu concordo Aí eu não tô afim De utilizar o Dragonite Agora eu concordo com ele Sobre o Primeape Eu acho que o Primeape Realmente vai tomar uma surra Na liga E eu preciso de um Pokémon De grama Eu não tenho nenhum Na minha equipe Mas eu tenho utilizado o Gloom Certo? O Gloom Ele vem sendo Um Pokémon bem legal Que a gente pode Pode chegar a usar Entendeu? Então eu acho que O Gloom Ele tá com a natureza Quiet Que aumenta o especial ataque Isso é muito bom Ele diminui a velocidade Mas ele já é lento Por natureza Então eu acho que a gente Poderia evoluir Dar uma treinada no Gloom E fazer evoluir para Vial Plume Certo? Eu não sei se tem como Eu evoluir para Velossom Eu acho que não É Velossom mesmo Eu não faço ideia Mas a gente evoluiria Para o Vial Plume E aí ele seria O nosso Pokémon de grama oficial Na liga Tá? E quem diria, né? Então se fosse para trocar Algum Pokémon Eu trocaria O Prime Ape pelo Gloom Ou Vial Plume Na verdade E o Nindoking eu deixo Porém Para ele ficar fortão Arrumado Os ataques dele Entendeu? E vamos para o outro comentário Na verdade é o seguinte O comentário aqui do Anderson Monta Existe um NPC chamado Movie Remember Ok? Ou seja Resumindo Ele falou a mesma coisa Que o Leandro falou Então meu muito obrigado Anderson E a outra dica Foi do Rodrigo Fernandes Ele falou o seguinte Cara Vai para Fusca City Tem um velhinho lá Que vai fazer Vai retirar o HM Ok Aproveita e tira Esse Strength E Cut Do Nindoking E coloca outros Pokémons Que você Não vai usar Certo? Esses ataques De outros Pokémons Aí no Nindoking Você pode colocar O Toxic E o Protect Que você tem na Bag Eu tenho na Bag Aqui realmente Esses TMs E fazer uma combinação De revenenar Mas proteger Fora o Terremoto Mega Horn Que você pode Recuperar De alguma maneira Que eu não estou Lembrando agora Que a gente já falou aqui Mas tem uma pessoa Que faz lembrar Do ataque passado Enfim Ok Se não preferir O Protect Coloca outro move No Nindoking Tipo Poison Tipo Slug Que é muito bom Fica a dica Então valeu Rodrigo Sua dica também Foi muito bom Eu não quero colocar O Protect No Nindoking Mas seria muito interessante Galera Fazer o seguinte No Nindoking A gente fazia o seguinte No lugar do Dig Colocava Terremoto A gente tira O Cut E tira o Strength O Strength Sei lá Eu quero deixar o Breeder Certo Eu quero deixar Pra surpreender E tal E tudo mais Então aqui Eu deixaria Por exemplo Mega Horn E aqui Eu deixaria Algum ataque De Poison mesmo Ou um Toxic Ou então um Slug Sei lá Alguma coisa do tipo Entendeu Então a gente pode ver Isso hoje Galera Então vamos começar Logo de uma vez Vamos Primeira coisa Então vamos aposentar Nosso Prime Ape Que ficou na nossa equipe Por muito tempo Eu acho que ele ficou Da mesma quantidade De tempo Que o nosso Gloom Ficou Vamos dar Acessada aqui Vamos depositar O nosso Prime Ape Muito obrigado Prime Ape Por tudo Vamos colocar na box 2 Porque tá lotado E agora a gente Retira o Gloom Vamos lá Galera Esse episódio Ele tá sendo assim Pra Tipo assim Sem muita Sem jornada Sem continuar a campanha Porque eu falei pra vocês Que esse jogo O FireRed Seria pra me ajudar Num modo competitivo E essas análises De ataque E tudo mais É muito bom Pro meu competitivo Entendeu Pelo menos Pra eu ficar Meio por dentrão Então vamos lá O nosso Gloom Tá no level 22 Eu não sei até que leve Vou treinar o Gloom Pra ele aprender O último ataque E depois evoluir Assim como eu fiz Com o Raichu A hora exata Pra evoluir ele Já que ele evolui Pela pedra de planta Mas vamos lá Vou usar o Fly Vamos para Fushka Certo E vou tirar Aqueles dois ataques Do Do meu lindo Lindo King Eu não faço ideia Onde que seja Essa casa do diretor Não é aqui E vou procurar Esse véi aí Mano Será que Não é esse véi não Não Ok Vamos encontrá-lo Safari Zone Ah Safari Zone É aqui Não Não é aqui não Galera Vou fazer o seguinte Vou procurar ele aqui Galera Acabei de entrar Aqui ó Acabei de entrar Eu esqueci Que tinha esse lado Aqui né velho Que a gente pode Pegar o negócio Aqui ó Aí Harry Ah Mas é só uma Harry Candy E mano Até agora Eu não achei a casinha Do véi mano Vamos procurar ele Galera Eu acho que é essa casinha Aqui mano Eu acho que Porque eu andei tudo Lá não achei Ninguém Deixa eu ver Você conhece o Bill É meu neto Ah ele é neto Não Então não é esse véi não Cara Então deixa eu ver Se é na outra casinha Cadê você Aí Boa Esse carinha aqui Ele não é um velho né Cara Por favor Me ajude Salve meu Nidoking Vamos lá Qual ataque Eu quero que ele esqueça Cara Cut Por favor Oh Que delícia mano Que legal isso Funcionou perfeitamente É Nossa Eu posso fazer isso Quantas vezes eu quiser Nossa Que massa isso Legal Nidoking de novo Por favor Faça ele esquecer Esse aqui Ok A musiquinha é muito massa É Cara E aproveitando Será que Será que não seria bom Eu deletar já O ataque também Do Do Gloom Porque o Gloom Aprendeu o Cut também Depois eu Né E agora A gente colocaria Eu não sei se eu vou precisar De Cut mano Bom Até então Seguinte Deixa ele com o Cut Tudo certinho Nidoking tá salvo Show de bola Vamos fazer o seguinte Agora Vamos lá Vamos na cidade Qual que é a cidade mesmo? Na verdade É na segunda ilha Né Vamos lá E pra ir pra ilha A gente precisa ir pra onde mesmo? Pra Safra ou não Pra Cerulean A gente precisa Onde tem um barquinho Ah velho É Celadon Celadon Acho que é Celadon mesmo Ok Vamos pra lá E eu sinceramente Não faço Cara Não é aqui não Mano Ih não Não é Celadon mesmo Não velho Não pera aí galera Vou pra cidade certa Acho que é Viridian 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 Tô viajando Viridian também não É Vermilion Cara Não É certeza que é Vermilion Me confundi todo no mapa Aqui agora Agora sim Eu acho que é esse aqui mesmo Deixa eu ver É É esse mesmo Ali embaixo Então é isso Agora vamos pra Ilha 2 Partiu Ilha 2 Obrigado Tem o Tripass Ai que ódio de Colocar pra Ilha 1 Mano Quero ir pra Ilha 2 Aí Show Me leva Boa Vamos lá Colocar a bicicletinha Agora Esse velho Cara Eu não recordo De onde que ele é O cara que relembra Os ataques Mas vamos procurar Ele também aqui Será que os ataques Oh Aprende crescendo Também Ah é Esse cara aqui Bicho Como é que eu acho Esses cogumelos Mano Se quiser ensinar Ataques Precisarei Se quiser ensinar Ataques Precisarei de 1 ou 2 Mushroom Como é que eu Encontro Mushroom Eu compro isso Galera Será que o cogumelo Seria tipo Mushroom Ou se eu falar Com essa mulher aqui Ela me dá Uns Mushroom Da vida Deixa eu ver Não Não vende Mushroom Bom Deve ser isso Né galera Deixa eu entrar aqui Vamos trocar um Pokémon Eu sei que eu tenho Um Paras Né Mas o Paras A gente pode capturar Ele depois De novo Vou lá Vou depositar aqui O Raichu Rapidão Colocar o Raichu Aqui mesmo Bom Espero que seja isso Paras Parasect Ok Olha que eu capturei O Paras Foi no Monte da Lua Beleza Monte da Lua Bom Vamos colocar ele Espero que esse safadinho Me ajude Agora aquele negócio Se ele precisar De mais de um Mushroom Aí vou ter que capturar Outro Paras Que nojeira isso Mas vamos ver Por favor Por favor Me ajude Bom galera Depois de umas pesquisas Que eu fiz aqui Eu entendi agora O cogumelo O Mushroom Ele é um É um item Que pode ser dropado Do Paras Na verdade Não que o Paras Seja um cogumelo Tudo bem A minha ideia Foi parecida Foi quase certo Mas eu meio que errei Então o que acontece Vamos lá Vou tirar o Paras Daqui E eu tive uma ideia Eu não sei se vai dar certo Com o Primeape Mas se der certo Com o Primeape Eu vou ficar super feliz Tá Porque o Primeape Como ele não é um Pokémon Que vai pra liga Ele pode nos ajudar Pelo menos nesse finalzinho Então eu tenho um item aqui Um TM Chamado FIF Que seria tipo Roubar assim Vamos lá Então o que acontece Esse ataque Bem aqui ó Entendeu Eu posso fazer eles aprenderem Ah é O Primeape é capaz de aprender Certo E galera O Save Toss É um Com certeza É um ataque Que eu não curti Não curti mesmo E eu até me arrependi De ter tirado O Rock Smash Na verdade Rock Smash O Karate Chop Ter colocado o Rock Smash Entendeu Meio que eu baguncei Então eu vou colocar O FIF aqui no Primeape O Primeape vai ser Meio maladrão Tá ligado Então eu vou colocar No lugar do Save Toss Não curti E o que acontece Agora Eu vou levar o Primeape No Monte da Lua Onde tem certos momentos Que a gente vai enfrentar Paras lá E aí eu vou colocar O Primeape Pra lutar contra esses Paras E tipo assim Vai ter mais ou menos 50% de chance De tropar Esse Smush Room Entendeu Ixi Eu tenho que sair daqui Dessas ilhas Então é isso que a gente Vai fazer agora Vamos lá pro Monte da Lua Bom galera Vamos lá pra Rota 4 Que é do lado Do Monte da Lua Partiu E show Mano Legal Bom vou colocar Já o Primeape Aqui na frente O Primeape Tá no level Quarentão Então ele vai derrotar Muito facilmente Os Paras E vamos lá Vai ter um momento Assim Exato Lugar exato Que eu vou ter que ir Pra pegar o Paras Eu acho que aqui fora Não tem Tá Meses o Bat Tudo mais Como vocês estão vendo aí Então vamos lá Eu acho que ele tem Naqueles tuneizinhos Cara Tipo assim ó O Paras Eu acho que o Paras Fica mais e aqui ó Ah exatamente Então vamos lá Vamos a FIF Ok Rouba os cogumelos dele aí Bonitão Aê Boa Olha os cogumelinhos Que da hora Peguei um Tiny Mishibon Show Tiny Mishibon É um Mishibon pequenininho A gente tem que pegar Um Big Mishibon aí Se a gente tiver sorte De enfrentar um Parasect Né Eu acho que seria Mais ou menos isso aí Show Vamos lá O FIF aqui Galera Eu vou pegar um monte Vamos ver se vai dropar Por favor Drop 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 Não dropou Bom galera Eu vou ficar aqui Um bom tempo Aqui em off Pra pegar o máximo De Mishibon Que possível Beleza Galera Já tô aqui Treinando um tempinho Aqui Só vou mais esse aqui Só mais esse Lapras Só esse Lapras Só esse mais Parasect Aqui E é o seguinte Galera Eu tava fazendo Uma marmotagem Off aqui Que é o seguinte Eu tava atacando O Paras Né E não tava vindo mais O Mushroom Eita Eita Não veio de novo Não Pera aí Agora eu quero mostrar Pra vocês aqui Agora eu quero mostrar Vai rapidinho Ok Vamos lá Usar o FIF É porque tem 50% de chance Né galera De pegar Aí Agora pegou Então o que que acontece Qual que era a rata Que eu tava dando Galera Tipo assim Eu tava Porra Por que que eu não tô pegando mais Não tô pegando mais nenhuma É porque ele fica Tipo No real de item E eu esqueci disso Então tá aqui Aí você tem que vir no item Pega Né Aí ele vai pra sua mochila Aí o Primeape pode pegar de novo Enquanto tiver Como real de item Do Do Primeape Ele não pega mais nenhum outro Obviamente Entendeu Tava vacilando aqui Bom Mas é isso aí galera Vamos nessa Opa Vamos nessa Vamos voltar lá na ilha 2 E falar com o Pokémaniac Vé Então partiu Ah e agora que eu curei Os Pokémons Já usei o Primeape Né Então vamos devolver o Primeape Também já logo Ok Valeu Primeape Você foi muito útil Cara Quem diria que no final das contas Você serviria pra isso Né E agora a gente vai Colocar de novo Quem 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 mesmo Esqueci Quem tava aqui no lugar Vé Acho que era o Eita Esqueci Acho que era o Raichu Né É o Raichu Raichu Claro E agora vamos lá Vamos pra segunda ilha Beleza galera Na segunda ilha agora Vamos nessa Vamos fazer O nosso lindo demais O Nidoking Aprender O ataque lá Lembrar Relembrar na verdade Né Ok Pokémaniac Timezone Ok cara Eu já tenho aqui Pode pegar Bom Eu quero que o Nidoking Reaprenda o ataque dele Né Por favor Eu quero que você Reaprenda o Ó o Double Kick Vé Legal hein Na verdade Mega Horn É claro E até o Trash Também não seria ruim Né Mega Horn Vamos lá E outra coisa galera Que a gente pode fazer aqui O Primeape Né A gente pode fazer o Primeape Reaprender também O Karate Chop Dessa forma A gente tira um ataque ruim Né Que a gente colocou nele E Então assim O cara O Primeape Se ele fosse pra Liga Pokémon Com certeza eu faria isso Com ele Mas ele não vai Ele vai ficar só o Gloo mesmo Galera Então chegou a hora Né De colocar O TM Poderoso No nosso lindo Cadê 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 Tm Case Nosso poderoso Cadê 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 você Cadê você Terremoto Vamos colocar aqui Vamos usá-lo No nosso lindo Maravilhoso Nindo Colocar De novo O Trash Talvez Talvez Seria interessante Ou o Double Kick O que vocês acham Galera Aí sim Eu vou deixar vocês decidirem Eu deixo o Dig Ou coloco no lugar Trash Ou coloco no lugar O Double Kick Vocês colocam no comentário Que eu quero saber Beleza Bom galera Tem como eu trocar Aqui de lugar Assim Tem né Aí Boa Fica legal Caraca Que da hora Tô aprendendo Jogar Pokémon Agora sim Eu realmente Tô me sentindo Um cara mais Mais Um pouco menos Desprovido De Burradas Bom galera Então é o seguinte No próximo vídeo Eu vou treinar o Gloom Certo Ele vai aparecer já Com o level Que precisa Para ele Evoluir Pro Viopome E aí o Gloom Vai ser nosso Pokémon Oficial De grama Para A Liga Dos Campeões Para a Liga Pokémon Beleza galera Então é isso aí Valeu demais Até amanhã Com mais um Pokémon Aqui no canal Forte abraço E fui Obrigado de verdade Pelas dicas de vocês Ajudaram pra caramba É isso aí Haha